E aí rapaziada, vamos fazer um desafio com a rapaziada aqui Valendo essa camisa do Galindo Ponto Acessórios Aí, queria fazer um desafio com vocês aqui, mano O casinho, o casinho ele é fera, daqui mesmo, onde a bola parou aí agora Se você sentar o travessão, você vai levar essa camisa aqui, do Galindo Ponto Acessórios Na nossa parceria, mas tem que ser daqui, é só uma chance, pai Travessão Valeu, cara, valeu, quem que é aí, quem que é aí, fala aí Ei, cara, tô assistindo você lá, hein, pai Valeu, amor Vamos juntos Amor, ó lá Acessitou o travessão, é sua, pai Vai aí, pai, vai aí Vamos lá, papai, só vez, hein Uhul Caramba, valeu, valeu, tropa, valeu Travessão de cima É Travessão, hein Uhul Vai ganhar, pai Travessão, pai Travessão Valeu 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 Demorou Vamos ver se vai ganhar de primeira Você falou que ia ganhar, hein Travessão, travessão, pai Valendo Quem ia acertar, ganha a camisa É Quem ia acertar, ganha a camisa Tem que acertar, ganha a camisa, pai Olha, dá pra ele, eleitou É, travessão Aê, quem ia acertar, ganha a camisa, hein Costa Travessão É uma tentativa de cada, hein É uma tentativa de cada Se errou, já era, pai Ó Caramba, vou ter que levar pra casa mesmo, mano Bora, bora, bora Eita Você vai acertar, pai? Vai lá, Lua Vai lá, acerta de nada Os meus meias que tem que acertar Os meus meias É, pai Lançamentazinho ali, ó Fatiadinha, pá Se eles vão acertar, quem vai acertar? Ah, isso aqui tá com cara que vai acertar, hein, mano Olha lá Bad picks Bora, papai Ah, isso aí tem que acertar, pai Toma Toma Tó a camisa, tó Tó Vamos ver O homem falou que é brabo, hein Travessão, pai Vai Vai Meu amor Bad picks, meu amor Vai aqui Vai, grava o homem Se eu acertar, te duplo Quase, Levi Foi longe Sua vez, pai A última aí pra começar o jogo Tá feio, hein, valeu Tá feio, hein, valeu Ó, é uma tentativa de cada, hein Errou já era, pai Vamos ver, meu parceiro Se dois acertar, como que fica Se dois acertar, como que fica Aí eu pego outra, pai Relaxa Vambora Vambora, vai, velho Espera aí, sério Aqui é a porta, aqui, ó Aqui é a porta Aí, ó, vai, velho Quase, hein, papai Agora vai Ele falou que vai levar, hein Agora vai Agora vai Valeu, valeu, travessão, trave não vale, só travessão. Tá bom, tá bom, sua vez hein papai. Tá bom, tá bom, mais uma tentativa, agora manda o Carlinhos hein. Certo, travessão, a camisa é sua papai. Caramba, olha aí rapaziada, olha o próximo, soca nelas, fala seu nome, o Ney, vai tentar aí ó, valendo a camisa, ninguém levou ainda, tô desde as oito com essa camisa na mão hein mano, quando você quiser. Vai pai, vai pai, vai. Vai, vamos lá. Valendo a camiseta hein minha tropa. Valeu, 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 valeu. Estevam, para a equipe aí do Esquina, se acertar é seu pai, travessão hein, é só uma tentativa pai. Valeu, 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 valeu. Vamos de desafio, fala seu nome pai. Jonathan. O Jonathan, a vez dele agora hein meu. Acertou é sua pai, para levar para casa. Forte demais, valeu, valeu, valeu. Daqui ó. Acertou, travessão, é sua pai. Tô desde as oito com ela na mão hein mano. Quando você quiser. Aí, mexeu lá, arruma lá, arruma lá, eu espero. Ui, valeu papai, valeu. Vamos pai, vamos. Agora é, ó, tô desde as oito com ela na mão hein mano. Daqui ó, passou daqui ó. Tô desde as oito com ela na mão mano, ninguém pai. Valeu, 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 valeu. Só uma pai, valeu. Fala seu nome para a tropa. Pessoal me chama de Test. O Test aí ó. É uma tentativa hein pai, eu tô desde as oito com ela na mão mano. Seu tempo pai. Valeu, 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 obrigado por participar pai. Fala seu nome. Meu nome é Daner. Olha o Daner, o Daner vai participar do nosso desafio aí. Se acertar uma travessão ele vai levar a camisa aí ó. Se acertar uma travessão ele vai levar a camisa aí. Agora você vai ver a camisa aí. É uma tentativa hein papai. Deixa eu até gravar. É. Tá zagueiro? É, é zagueiro. Tinta. Ó. Valeu, valeu, valeu Aqui, o juiz vai fazer, o juiz Fala seu nome Da frente aqui Pode pôr na marca Aí, pai Chega Caramba, um pouquinho, hein Tá maluco Vai, você, vai, mais uma Se ele não acertar, o juiz vai de novo Quase Uh, na de trás, na de trás Quase, hein, quase Ah, na de trás, pai Não, tem que ser a da frente Valeu, valeu, valeu Travessou, hein, papai Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu